No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês quais são as 10 maiores rodovias do Brasil em extensão. Você conhece todas? Fica comigo até o fim desse vídeo que ele é bem bacana e é mais um da série Curiosidades Logísticas. Tenho certeza que você vai gostar. Roda a vinheta, editor! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você, que, assim como eu, é um apaixonado por logística. Se você quer aprender mais e ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da logística e do supply chain, eu convido você a se inscrever no nosso canal e também assistir aos outros vídeos que a gente já publicou aqui no YouTube. O modal rodoviário é o modal mais utilizado para deslocamento de pessoas e movimentação de produtos aqui no Brasil. Como a gente tem algumas limitações com a estrutura de outros modais, mas, normalmente, é o mais fácil, mais rápido e mais barato se transportar utilizando o modal rodoviário. Por isso que costuma ser a decisão mais rápida para as empresas. Existe um ditado muito comum aqui no Brasil que é o Brasil vai de caminhão. Como a gente tem uma extensão continental, o nosso país é muito grande, a gente tem algumas rodovias que são bem extensas. Elas cobrem grande parte do nosso país. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são as 10 maiores rodovias do Brasil e algumas curiosidades sobre elas. Vamos lá! A décima rodovia é a BR-262. A BR-262 tem cerca de 2.191 km de extensão, atravessando quatro estados no sentido leste-oeste. Ela se inicia em Vitória, no estado do Espírito Santo, terminando em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Já próximo da divisa com a Bolívia. Em seu trajeto, ela passa por três capitais. Vitória, Belo Horizonte e Cuiabá. Além de cruzar as belezas do Pantanal sul-mato-grossense. Recentemente, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre a duplicação da BR-262. Muita gente me perguntou como que era a BR-262 se ia duplicar ela inteira, mas, infelizmente, esse processo é apenas do trecho entre Belo Horizonte e Vitória. Existe um outro trecho também, duplicação, saindo de Belo Horizonte no sentido do Triângulo Mineiro, mas as obras já vão bem devagar, tem pouco mais de 100 km duplicados. Agora, essa concessão do trecho entre BH e Vitória, ela é um trecho muito esperado, uma região muito perigosa, realmente, e que precisa que a duplicação aconteça muito rápido. Sobre ela, a gente fez um vídeo completo, é justamente esse vídeo que eu estou falando. Eu vou deixar ele aqui na descrição, que é muito interessante entender como que vai acontecer essa duplicação, essa concessão dessa rodovia para a iniciativa privada. Confira esse vídeo assim que você terminar esse daqui. Já em novo lugar, como rodovia mais extensa, está a BR-135. A BR-135 tem pouco mais de 2.500 km de extensão no sentido norte-sul. Ela sai da cidade de São Luís, no Maranhão, até a cidade de Belo Horizonte. Em seu trajeto, ela atravessa quatro estados, passando por belas áreas de cerrado, e também é considerada a principal entrada para o Parque Nacional das Cavernas do Peruassu, que fica na cidade de Januária, aqui já no norte de Minas Gerais. Em oitavo lugar, a BR-174. A BR-174, ela percorre quase 2.900 km, atravessando quatro estados, sendo três deles na região norte do Brasil. Ela liga a cidade de Cáceres, no Mato Grosso, até a cidade de Paracaíma, em Roraima. Já na divisa com a Venezuela. No país vizinho, você pode continuar seguindo como Ruta 10 até a capital Caracas, que é a capital do país vizinho. A estrada é o caminho conhecido entre as capitais de Manaus e Boa Vista, sendo um trecho bastante famoso por estar dentro de uma área indígena. Esse trecho fica dentro da reserva indígena, o Aimini Atroari. Espero que tenha falado correto o nome das tribos. E a extensão dentro da reserva é de cerca de 47 km. Normalmente, esse trecho é fechado durante a noite, no período entre as 6 da tarde da noite até as 6 da manhã. Portanto, se você precisar de passar por essa rodovia, é importante você se programar para não ficar na estrada ou não ficar preso dentro da reserva indígena. De repente, é importante você perguntar e questionar, entender realmente como está funcionando. Pode ser que, quando você for passar por lá, esse fechamento não esteja mais em vigor ou tenha mudado o horário, alguma coisa. Por isso, é importante questionar porque a rodovia passa literalmente por dentro de toda a reserva indígena. Em sétimo lugar, temos a BR-158, que atravessa sete estados no sentido norte-sul. Ela começa na cidade de Redenção, no Pará, e vem terminar no município de Santana do Livramento, lá no Rio Grande do Sul, já na divisa com o Uruguai. A partir da fronteira com o Uruguai, seguindo a Ruta 5, você consegue chegar na capital Montevidéu. Uma curiosidade interessante dessa estrada é que é uma das estradas mais extensas do Brasil e não corta nenhuma capital em seu trajeto. Então, ela simplesmente é uma estrada que passa por grandes municípios, mas sem nenhuma capital em seu trajeto. Em sexto lugar, temos a BR-153. A BR-153 tem cerca de 3.500 quilômetros de extensão e corta oito estados brasileiros, atravessando o Brasil de norte a sul. Ela começa na cidade de Marabá, no estado do Pará, e vem terminar na cidade de Aceguá, já também na divisa com o Uruguai. Essa rodovia tem o apelido de transbrasiliana, porque ela corta o Brasil de norte a sul, com grande extensão territorial, atravessando vários estados, e com a curiosidade de passar por todo o centro do Brasil. Então, ela é quase uma linha reta do norte até o sul. Em quinto lugar, temos a BR-163. Ela tem cerca de 4.000 quilômetros de extensão e, dessa vez, o trajeto dela é de sul para o norte, atravessando seis estados do Brasil. Ela começa na cidade de Tenente Portela, que fica no Rio Grande do Sul, e termina na cidade de Santarém, que já é no estado do Pará. Se você considerar aí, a 153 e a 1.63, elas são quase paralelas entre si e vão seguindo um caminho pelo centro do Brasil. Uma vem de norte a sul e a outra vai de sul a norte. A BR-163 tem um grande fluxo de caminhões, porque ela corta os estados com maiores produções de grãos no Brasil, sendo uma grande via de escoamento desses grãos para os portos exportadores. Em quarto lugar, já chegando próximo ao nosso pódio, a gente tem a BR-230 ou 230. Essa rodovia tem cerca de 4.300 quilômetros de extensão, cortando o Brasil no sentido leste-oeste. Ela é mais conhecida, muita gente fala que ela é a transamazônica, mas por mais que grande parte dela seja na Amazônia, ela atravessa outros sete estados. Ela se inicia na cidade de Cabedelo, que fica na região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba, e vai até o município de Lábrea, no estado do Amazonas. Até hoje, menos da metade da sua extensão é pavimentada, não tem nenhum asfalto. A maior parte dessa estrada é de terra. Infelizmente, é comum, as cenas nos períodos de chuva, a gente ver aquela grande quantidade de caminhões e carros atolados com grande dificuldade para atravessar os seus trechos. Principalmente no estado do Amazonas. No período de chuvas, essa estrada fica praticamente intransitável. Praticamente só carros 4x4, mesmo assim com grande dificuldade, tratores, alguns trechos já ficam os tratores lá para ajudar aqueles corajosos que tentam atravessar essa estrada que realmente costuma ser muito perigosa nesse período. Já no nosso pódio, em terceiro lugar, temos a BR-364. Ela tem cerca de 4.300, pouco mais de 4.300 km de extensão, cortando o Brasil de forma diagonal aí, no sentido leste-oeste. Começando no interior de São Paulo, na cidade de Limeira, e vindo a terminar na cidade de Mâncio Lima, já no interior do Acre, na divisa com o país Peru. A curiosidade aqui é que o município de Mâncio Lima, que fica lá no Acre, já na divisa com o Peru, é um município mais distante do Brasil, é o ponto mais a oeste do Brasil. E quando a gente pega Brasília, que é considerado o centro do Brasil, e traçando uma linha reta para todos os municípios do Brasil, também é o município mais distante. Então, é considerado o município mais distante do Brasil, a cidade de Mâncio Lima. Se você conhece essa cidade, já teve a oportunidade de ver lá, comenta aqui, deixa aqui nos comentários como que é a cidade de Mâncio Lima, que é o município mais distante do Brasil, a cidade mais a oeste no Brasil. Em segundo lugar, nós temos a BR-101. Eu imagino que você já tenha dúvidas, qual vai ficar em primeiro, qual vai ficar em segundo, eu tenho certeza que você tem dúvida entre essas duas, mas já vou dizer logo, essa segundo lugar é a BR-101, que cruza o Brasil de norte a sul, com mais de 4.500, aproximadamente, 4.500 quilômetros de extensão na sua totalidade. Ela atravessa 12 estados, ligando aí os dois rios grandes, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. A cidade de início delas chama-se Toros, lá no Rio Grande do Norte, terminando na cidade de Rio Grande, já no Rio Grande do Sul. A principal característica dessa estrada é que grande parte dela, ela vai margeando o litoral brasileiro. Alguns trechos dessa estrada são muito bonitos, com vistas belíssimas do nosso belo litoral. Grande trecho dela passa bem próximo do litoral, e é possível você ver as praias, encostas, grande, grande parte dela. Em vários locais, é chamada de Rodovia do Sol, justamente porque ela está como principal, o primeiro lugar que pega sol no Brasil, na nossa costa. É uma rodovia belíssima, e um trecho que vale a pena conhecer, desde o norte do Brasil até o sul, acompanhando aí as praias mais belas do nosso país. Em primeiro lugar, a nossa grande campeã, como você já deve imaginar, é a BR-116. Ela tem mais de 4.600 km de extensão, também no sentido norte-sul, atravessando 10 estados do Brasil. Ela começa em Fortaleza, lá no Ceará, e vem descendo, atravessando os 10 estados, até o município de Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Essa estrada, ela é, em toda a sua extensão, totalmente pavimentada, não tem nenhum trecho de terra, nem em sua extensão. E, em alguns locais, ela tem alguns apelidos, como, por exemplo, em um trecho dela, que é a Régis Bittencourt, entre São Paulo e Curitiba, ou entre São Paulo e Rio, que é a Via Dutra. Em toda a sua extensão, ela passa por regiões muito bonitas, como a Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, ou também, uma parte bem bonita, no Rio Grande do Sul, que é chamada de Rota Romântica, com seus pequenos municípios ali, que trazem um charme para aquela região. Bom, pessoal, essa é a nossa lista com as maiores rodovias do Brasil. Um ponto a deixar claro aqui é que nem sempre essas estradas são lineares. Ou seja, em alguns trechos do caminho, elas compartilham pedaços com outras rodovias. Podem ser federais, estaduais, ou até municipais, em determinadas regiões. Eu quero saber o seguinte, você já conhecia essa ordem? Sabia que a 116 era a maior do Brasil? Me deixe aqui nos comentários quais dessas rodovias você já teve a oportunidade de conhecer e quais você ainda quer passar para conhecer ainda mais esse nosso Brasil que é tão bonito. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho